Olá, eu sou a Ana Cláudia do Projeto 30 com Sucesso e hoje eu vou mostrar pra você o curso Copa Sem Segredos por Dentro, é isso mesmo. Você vai conhecer um pouco mais sobre o curso, vou mostrar pra você todos os módulos que você vai aprender. Então, segura aí que eu vou mostrar tudinho pra você depois da vinheta. E aí, gente, então vamos à mão na massa? Convido a você a conhecer o curso Copa Sem Segredos. Vamos lá! Então, vamos ao Copa Sem Segredos por Dentro. Aqui começa pelo módulo gratuito, é pra quem faz o módulo degustação. É você só se inscrever, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, pra você fazer, caso você queira conhecer mais sobre o Copa, é só você se inscrever nesse módulo gratuito, que vocês vão ter todas essas aulas aqui pra estar aprendendo. Muito bacana! E depois, começamos pelo módulo 1, que é Boas-Vindas, Apresentação ao Método. O módulo 2, que é o Primeiros Passos. O módulo 3, que é Conhecendo as Plataformas de Afiliados. O módulo 4, que é o Niche de Mercado, que é super importante pra você começar aí o seu negócio. O módulo Avatar. Estrutura de Projeto Autoridade. O módulo 7, Identidade Visual, por Cláudia Rodrigues, que é a produtora do curso Feed Organizado, que eu também sou aluna. O módulo 8, que é o Instagram, que está bem completo. O módulo 9, é o canal do YouTube. Também aqui tem todo o passo a passo pra você aprender. O módulo 10, são as aulas ao vivo especiais. Deixa eu voltar aqui. O módulo 11, é a Fanpage. O módulo 12, é o blog Afiliado à Autoridade. Também está bem completo esse módulo blog, muito bacana. Eu aprendi muito nisso daqui. O módulo extra, são artigos que geram autoridade para o blog. Deixa eu voltar nele aqui. O módulo 13, é a Primeira Venda. O módulo 14, é o início no e-mail marketing. O módulo 15, é como criar isca digital. Aqui o módulo 16, é o Mindset de Resultados. E já são tudo aqui avançado, tá, gente? Aqui o módulo 17, é a Copa Estratégica. O módulo 18, é a Venda Realizada. Que maravilhoso. O módulo 19, é a Copa para Criar Autoridade. O módulo 20, é como criar bônus irresistíveis. O módulo 21, Estratégia Afiliado Profissional. O módulo 22, é o Marketing da Atração. Que é aula única, aulão de marketing da atração. O módulo 23, é o PPs e programas indispensáveis. O módulo 24, é a Capacitação para tornar-se gerente de afiliados. O módulo 25, é o Vídeo que Vendem, bônus da Ana Paula Coelho. O módulo 26, é como escrever artigos de conversão. O módulo 27, é e-mail marketing na prática. O módulo 28, é Hangouts Exclusivos. Curso como criar um blog profissional na versão antiga do WordPress. Aqui são os módulos de Upgrade, caso você queira mudar para ter uma mentoria. Aqui é o Lançamento Sem Segredos. Aqui você vai ter um preço especial para alunos. Aqui também do Hangouts Sem Segredos. E o módulo 29, é o Avançado, aulas semanais ao vivo, exclusivas para alunos do Curso Sem Segredos. E o módulo 30, é o Avançado, aulas ao vivo de 2019. Então aqui, quando você não consegue assistir as aulas ao vivo de terça-feira, fica gravadinho aqui. Então, esse aqui é o curso Copy Sem Segredos por dentro. E aí, gostou? O que você achou? Me responde aqui nos comentários, eu fico muito feliz em saber. Se você realmente, se, nossa, é esse curso que eu quero adquirir, gostei, adorei. Então, convido a você fazer a degustação do copy. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer o seu cadastro, cadastro para você ter acesso a 11 aulas estratégicas, mais 3 trechos das aulas ao vivo que já aconteceram. Se você não sabe, toda terça-feira tem um encontro ao vivo no grupo de alunos, com os alunos e a produtora Gislaine. Então, cada terça-feira é um tema diferente de aula, onde a gente pode tirar nossas dúvidas e é uma aula à parte, porque dá em torno de umas 2 aninhas de aula à parte para você. E se você não pode assistir por qualquer motivo na terça, ao vivo, não se preocupe que a Gislaine, ela grava e deixa disponibilizado no curso para você assistir quando quiser e quantas vezes quiser. Demais, né? E a comunidade Sem Segredos é maravilhosa. A gente tem um grupo de alunos onde a gente se ajuda, tira dúvidas, faz parceria. Então, é maravilhoso o time Sem Segredos. Então, é isso, gente. Convido a você a conhecer o copy. Um beijo e até!